O IBGE divulgou nesta quinta-feira o resultado da pesquisa mensal de emprego no mês de novembro. A pesquisa mensal de emprego é a que calcula a taxa de desemprego da economia brasileira nas seis principais regiões metropolitanas do país. Como já era previsto pelos analistas, a taxa recuou em relação ao índice de outubro e veio no menor nível desde que a atual série é calculada, é pesquisada. 4,6% da população economicamente ativa estava desempregada no mês passado. O número é o mais baixo dessa série e é igual apenas ao que se registrou em dezembro do ano passado. O interessante a observar é que esse índice de desemprego, o mais baixo de toda a série, ocorre menos pelo aumento da população ocupada e mais pela redução da população economicamente ativa. Na verdade, a população ocupada, em relação ao ano passado, por exemplo, a novembro do ano passado, a população ocupada encolheu, ficou menor, houve uma perda de cerca, um pouco acima de 150 mil postos de trabalho. Acontece que a população economicamente ativa, que é a soma das pessoas em idade de trabalhar, entre os ocupados e os desocupados, mas sem considerar aqueles que desistiram no mês da pesquisa, desistiram de procurar trabalho, é que vem encolhendo nos últimos meses e, desta vez, com muita força. O resultado é que a taxa de desemprego cai, apesar do nível de atividade da economia estar também ali meio devagar aos trancos e barrancos, como sabendo, o crescimento do ano não vai chegar a 2,5%. Mas olhem que fenômeno interessante quando a população ativa encolhe mais acentuadamente do que a uma redução da população ocupada, que a gente diria desempregada. Olha lá. Este é o gráfico da taxa de desemprego a partir de 2012, em meados de 2012, para cá. Olhem como vai caindo fortemente, a partir de junho, quando o índice está em cerca de 6%, a esses 4,6% de agora. É um sinal desse fenômeno interessante que, por tudo que se pode imaginar, vai começar a sofrer uma revisão a partir do ano que vem. A tendência para 2014 é uma recuperação gradual, lenta, não muito forte, da população economicamente ativa, sem grandes ganhos na parte da ocupação de pessoal, o que fará que a taxa de desemprego venha a subir, acima desse índice bem baixo de 4,6%, venha a subir, pouco a pouco, sem grandes problemas, sem grandes saltos, ao longo de todo o ano de 2014.